Música Comitê 12 de novembro lamenta a declaração Pedro Aparício Nebe ataca a personalidade Kairala Xanana Guzmão no José Ramos Horta Presidente do comitê 12 de novembro Gregório Saldanha atorce na lamentação Leu-se conferência imprensa nebe ataca a segunda semana Estrutura materesta 12 de novembro condena Macaz A declaração Pedro Aparício nebe ataca a personalidade Kairala Xanana Guzmão Comitê 12 de novembro condena Macaz Pedro Aparício Nebe ataca a personalidade Kairala Xanana Guzmão no José Ramos Horta Xanana Guzmão ao doutor Ramos Horta Nebe ataca a personalidade Kairala Xanana Guzmão no José Ramos Horta Líder nacional na rua Né Lá merece reta um tratamento injusto no Né Tamba Xira considera no dar arquiteto No alicerce da luta da libertação nacional A sua ocupação militar indonesia durante o time do Número de Sinhat Apela a política Timurã Roto A tu respeita malo Lúlio respeita e tem líder Sr. Xanana Guzmão Mão José Ramos Horta Mão Maria Alcatiri Mão Luolo Mão Tauro Matanruac Mão Lerianan Timor Mão José Luiz Guterres Mão Abilo Araújo Mão Roger Lobato Mão Roque Rodrigues Nosso lutam no dar patrimônio Estado Timor-Leste Sorte Diak Tamba Meski Militar Indonesia Sira Ojo Ona Timor Barak Conhe líder Sira Mãe Bê Maroma Que se poupa No fobera na fatin Bá líder Máteresu Sira Né Ode luta na fatin A tu liberta povo Timor-Leste O Sikiak Namukit Gregorio Saldanha Teten Sidao Kihalei Ruma Bando MNB Atusai Presidente tem que resposar Ataca malo normal Normal duni Democracia Ataca malo normal Mãe Bê Labeltama Lio Amane privacidade Lá estamos em família É uma defenca É uma defenca É uma direita É uma direita Até a defenca Ou a defenca Há um conhecimento E tem lei Proibir Presidente da República Tem defenca Que não seja Presidente da República Ou pelo menos Minha família Não é muito que ela Daí ela tem E a cara causa desculpa Mas a gente não é a cara Estamos ouro Mas o presidente Agora estamos Saitendo Presidente Da República Gosteiro Lamosu Significa É uma defencação É uma defencação Na condenação O que se mata Resta 12 de novembro Mãe Bê Membro Organização PSA Temos Hatou Sinelamentação O que responde Declaração Pedro Aparicio Liu-se Rede Social Constituição RdTL Artigo 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 Abraão 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 Amraão Amraão